E vem, e vem ter uma solução pras mina que tá menstruada Vai, 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 vai Leva, toma, leva, vai, boca Leva, toma, leva, vai, boca Banabana, 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 banaboca Banaboca, vai, banaboca, vai, banaboca Vai, banaboca, vai, banaboca, banaboca Ela, ela mama legal, a cabeça do meu pau Quando ela cai de boca, sem neurose eu passo mal Vai, 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 vai Bota na, bota na boca e mama Só na bocada, só na, só na bocada Não adianta a escolinha falar que tá menstruada Vai, toma, leva, só na bocada E vem, e vem ter uma solução pras mina que tá menstruada Vai, 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 vai Leva, toma, leva, vai, bocada Quando ela cai de boca, sem neurose eu passo mal Vai, 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 vai Bota na, bota na boca e mama Não adianta a escolinha falar que tá menstruada Vai, toma, leva, só na bocada